Aqui na praia do dragão, queridos, a gente vai estar pegando um baú no Nii, que é esse daqui, hein? Bem atrás dessa cachoeira tem um símbolo dele. Lembramos aí o primeiro. O outro vai estar bem aqui, ó. Teremos mais um aqui. Pegamos aí uma maçã de Idum. Aqui, vamos pegar aqui. Temos aí mais um marco do conhecimento. Que é não respire. Aqui, a gente vai vir pra cá pra esse lado. Vou faltar aqui. Bem aqui teremos um mapa. Mapa do tesouro levado à costa. Ainda aqui, a gente vai pegar o mapa do tesouro. Aquele que a gente encontrou lá na... A ilha Albrecht, que eu falei pra vocês. Vamos seguir direto pra cá, ó. Ele tá bem aqui. Temos aí o osso petrificado. Liga luminosa. Mapa do tesouro levado à costa. Completado. Lingote asgardiano mais um. No estilo assalto a 40, aí, queridos. Temos também virtude de Otunheim. Vamos subir. Não esqueçam que só dá pra ter acesso depois que tiver a lança. Tem que avançar na história principal. Aqui, vamos iniciar o favor com esse fantasma. O que você quer? Bom. Eu, a gente pode. Eu, por favor. Pode. Aí, o favor é tesouro perdido. O tesouro perdido, ele vai estar aqui no final da nossa caminhada. Então, a gente vai estar chegando a fazer ele depois. Então, aqui, a gente vai vir pra capa de esquerda. Saltaremos aqui. Vamos pegar um baú. Temos aí 983 Jack Silvers. Na direita, a gente vai ter uma fenda de grazil. Esse lugar é bom. Chegamos aí o Osso Petrificado 1. Liga Luminosa mais 1. Ingote Asgardiano 1. 15 Poeiras do Reino. E 1500 Jack Silvers. Bom, queridos. Com isso, nós completamos aí a Praia do Dragão. Não é tão difícil. É rapidinho. Né? E já peço a você, novamente, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito aí no canal, aperta o botãozinho do vídeo e inscreva-se. Manda aquele like. Não esquece de compartilhar. Ajuda a gente a estar crescendo aí a cada dia, família. E também manda teu comentário se o vídeo lhes ajudou. Dúvidas e sugestões são sempre bem-vindos. O feedback de vocês é importantíssimo pra gente estar melhorando aí a cada dia. Certo? Gostou do nosso trabalho? Quer nos apoiar? Manda aí um pix de qualquer valor pro nosso QR Code. Tá aqui no cantinho da tela. Também tem link na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Fui!